Cumprimentos e música passando e agradeço a Deus pela oportunidade de estar no domínio de Santo Téu. Não dá mais pra ficar no jeito que está. Chegou a hora, eu sei que Deus irá usar prometas feitas deles como Daniel. E ou não chamaram como Samuel. O amor de muita gente já se resfriou. A iniquidade de muitos se multiplicou. A mancha de si mesmo é o que mais se vê. Mas Deus não vai deixar jamais se escandecer. É hora da igreja se manifestar. Lutar contra o pecado e renunciar. Aqueles que desfazem o que é viver nisso. Que queiram incustar a igreja seus artes. É tempo de viver em santificação. De ser entregada a Deus de todo o coração. A noiva do ar é preparada a entrevistar. O noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor. Pois em santificação ninguém verá o Salvador. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade para a igreja é sobrenatural Santidade para a verdade começa a se cumprir Santidade é a família, é os impulsos de existir Santidade é a se negar e tomar a sua cruz Santidade para a sofrer é o encontro de Jesus Muitos homens e mulheres iam dizer Senhor, entre o nome eu preguei, eu orei, demônios eu não sei Mas infelizmente o Senhor dirá a eles Não vos conheço, apartai de mim, mas como é É hora da igreja se manifestar Enfrentar contra o pecado e denunciar Daqueles que estão sem o que a vida diz Que tenta muito dar na igreja A igreja se manifestar E o tempo de liberdade de educação Te ser entregar a vida de todo o coração A noiva para a preparada deve estar O novo amor a qualquer momento da chão Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Pois em santificação Ninguém verá o seu amado Santidade no agir, santidade no falar Santidade no agir, santidade no falar Santidade para vencer o recado e todo o ar Santidade para vencer o recado e todo o ar Santidade para esperar a promessas que cumprir Santidade ao caminhar e aos impulsos resistir Santidade ao se negar e tomar a sua cruz Santidade no agir, 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 santidade no agir E ao encontro de Jesus Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro Vamos ouvir Jesus dizer Finde, finde benditos do meu trai E possui por herança um reino que nos está preparado Veja a fundação de Deus